Em nenhum lugar, ao não ser Jerusalém, os Templários estão na pobreza, disse Walter Mapp, um cronista inglês contemporâneo. Fala, galera! Bora finalmente continuar a playlist Caminho dos Templários. Hoje a gente vai ver o começo do fim da Ordem Templária. Como os Templários começaram a valorizar muito mais a riqueza, a ganância, do que a sua honra em batalha. Com isso, foi o pontapé inicial para a derrocada Templária. Eles perdiam no campo de batalha, estavam perdendo na política, todo mundo estava com inveja e o fim se aproximava. Bora ver tudo mais antes, já sabe, marcha dando like, se inscreve no canal, compartilha essa playlist com os amigos e considere se tornar um membro do Caverna Medieval, é bem baratinho. E você vai entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, você vai conversar comigo e com a galera que está lá no WhatsApp e vai assistir todos os vídeos com antecedência. 1217, acontece a Quinta Cruzada. O papado estava bem mais focado em combater a heresia dentro da Europa nessa época, como, por exemplo, a Cruzada Albigência, que tem vídeo aqui no canal. Então, sem Jerusalém e com as Cruzadas desacreditadas, cada nova Cruzada era mais fraca e menos financiada do que a anterior, trazendo resultados irrelevantes para a cristandade. Mesmo assim, os Temparos ainda queriam recuperar as suas terras perdidas e sua sede em Jerusalém, então, continuavam lutando. 1218, Cerco de Damieta. Esse cerco foi o ponto alto da Quinta Cruzada. Os cruzados atacaram e conquistaram a cidade portuária egípcia de Damieta, sob o comando do sultão Ayúbida Camil. A ideia era usar o porto como uma base para recuperar Jerusalém por baixo, fazer um movimento de pinça. Enquanto uma galera vinha por cima, essa galera que capturou Damieta viria por baixo. O problema é que, poucos meses após a sua captura, a falta de aliança entre as três grandes ordens, os templários, os hospitalários e, agora, os teutônicos, fazem as tropas se retirarem dali, frustrando um novo ataque à cidade de Jerusalém. Vemos aqui, então, o início das disputas entre as grandes ordens de cavalaria e o interesse dos reis medievais, que vai custar o fim dos templários. 1218 também, Castelo Pelerim. A Ordem Templária começa a construir o Castelo Pelerim, ou o Castelo Peregrino, durante a Quinta Cruzada, ali na costa de Israel. Essa grande fortaleza comportava até 4 mil soldados e foi uma das maiores fortalezas já construídas durante as cruzadas. 1221 acontece a Batalha de Al-Mansora. Em uma sequência da Batalha de Damieta, os cruzados são atacados pelos Ayúbidas e se rendem na Batalha de Al-Mansora. Isso marca o fim da presença cruzada no Egito e o fim dessa cruzada. 1227, os templários participam agora da Sexta Cruzada. Tanto a Quinta quanto a Sexta Cruzada foram lideradas pelo Imperador Frederico II do Sacro Império. Mas nesse meio tempo, o Imperador foi excomungado pelo Papa, mostrando toda a crise, todas as rivalidades entre o poder dos estados medievais e o poder do papado, que já aflingia a Idade Média há séculos. Essa cruzada foi um fiasco. As deserções eram imensas porque o cara estava excomungado e a campanha foi levada principalmente pelos cavaleiros teutônicos. Para não sair no zero, o Imperador teve a brilhante ideia de comprar Jerusalém dos Egípcios. No Tratado de Jafa, os cristãos recuperam Jerusalém, porque pagaram, eles ganham um caminho até o mar e uma trégua de 10 anos. Mas nesse acordo de Frederico, não foi considerado em nenhum momento devolver o Templo de Salomão aos Templários. Ou seja, Frederico do Sacro Império não está nem aí para os Templários. Então aqui a gente começa a ver a escalada da rixa entre os Templários e os Teutônicos. Em 1229, através da bula papal Ipsanos Cogit Pietas, a própria piedade nos compele, os Templários ficam isentos do pagamento do dízimo enquanto defensores da Terra Santa. Então a gente pode ver que enquanto os Teutônicos são protegidos pelo Sacro Império Germânico, e em breve os hospitalários serão a ponta da lança da França contra o papado, a Igreja Católica mantém os Templários como a sua ordem preferida. A briga entre os poderes da Europa vai respingar nas ordens também, e os Templários vão sair perdendo nessa história. Em 1235, os Templários recebem parte do controle da ilha de Mallorca pela sua ajuda na Reconquista. Em 1238, os Templários receberam terras e uma casa em Valência, na Espanha, pela sua ajuda na Reconquista. 1240, Alberico de Trois-Fantaines descreve os Templários como uma ordem de irmãos barbados. Bom, com ou sem barbas, a Ordem Templária está oferecendo serviços financeiros agora a algumas das pessoas mais ricas e poderosas da cristandade. As fortificações Templárias já serviam de cofre público para a Inglaterra e para a França. Além disso, a Ordem Templária emprestava dinheiro para grandes reis e papas, como o Balduíno II de Constantinopla, ou seja, para o Império Bizantino, e o Papa Gregório IX. Eu já falei muito aqui nos vídeos sobre a Estratégia Concursos, mas eles não oferecem apenas cursos para concurso público não, cara. Você não gosta de concurso público? Mano, a Estratégia tem curso para qualquer coisa que você precise fazer prova. Eles têm curso para área de policial. Você quer ser policial ou crescer na carreira policial? Eles oferecem cursos para você progredir na carreira. Carreira Militar tem também. Carreira Jurídica. Cara, você quer ser juiz, seguir nessa carreira jurídica? Beleza. Ah, não quero ser juiz, eu quero ser advogado. A Estratégia Concursos tem curso para você passar na prova da OAB, que sem a prova da OAB você não pode exercer o seu ofício de advogado. Eles têm até cursos para preparar você para o vestibular. Então, qualquer coisa que você quer fazer, quer estudar física, química, matemática, é só você clicar agora no primeiro link aqui embaixo, ir para a Estratégia Concursos e, meu, ver os cursos que ele tem para qualquer vestibular, para qualquer coisa. Cara, você vai passar onde quer que você precise passar. Existe uma prova entre você e o seu sonho? A Estratégia Concursos vai te ajudar. Os caras têm curso para tudo. Como eu falei, é o primeiro link aqui embaixo e escolhe o seu curso. E bora voltar para o vídeo. Em 1241, a Batalha de Legnica. Os templários enfrentam os mongóis da Horda Dourada na Batalha de Legnica, ajudando a defender os alemães e os poloneses, mas eles perdem a batalha. Em 1244, acontece a Batalha de La Forbi. Os templários participam e são derrotados na Batalha de La Forbi, o que leva à Sétima Cruzada e o eventual colapso do cristianismo na Terra Santa. Ou seja, cada nova cruzada está uma merda, está cada uma pior do que a outra, e nisso os templários estão perdendo cada vez mais territórios junto com os cristãos nas cruzadas no Oriente. Ainda nesse ano, a dinastia Ayúbida recaptura Jerusalém, lembra? Estava lá, tinha comprado, mas eles recapturam Jerusalém. Assim, os cruzados perdem o controle de Jerusalém para sempre, para os exércitos muçulmanos, nunca mais vai voltar. E os templários também nunca mais vão reaver a sua sede principal, o Templo de Salomão. Em 1249, acontece a Batalha de Faro. Os templários participam da conquista da cidade de Faro, que completa a reconquista de Portugal dos Mouros. Agora, Portugal é inteira cristã. Enquanto no Oriente a coisa vai mal, muito mal, como a gente está vendo, os templários são proeminentes na reconquista da Península Ibérica. Os templários são fundamentais na reconquista. E ali eles estão ganhando militarmente nas batalhas, estão ganhando economicamente com cada vez mais terras, e também politicamente. Os laços são estreitados cada vez mais com Portugal, e isso vai ser muito importante para a continuação dessa série, lá na frente, até quando a gente falar dos templários e o Brasil. 1250, a Batalha de Almançora. Os cruzados liderados por Luís IX, o rei da França, vencem as forças ayúbidas no Egito. Nessa última vitória, com um dos últimos suspiros dos cristãos ali no Egito, e no Oriente Médio, lutaram os templários junto aos ingleses, e os hospitalários junto aos franceses. Aqui também a gente vê uma pitadinha do que vai ser ali a grande guerra da Idade Média, de a Guerra dos Cem Anos, então os templários estão lutando junto aos ingleses, também vai ser importante lá na frente, e os hospitalários estão lutando junto aos franceses. Mesmo com essa vitória, quase todos os templários foram mortos em um ataque, durante essa batalha, e desse ataque sobreviveram apenas cinco cavaleiros templários. Em 1250, acontece a Batalha de Fariscour. Os templários participam da Batalha de Fariscour, a última grande batalha da Sétima Cruzada, que resultou na derrota definitiva dos cruzados. Em 1251, a gente tem o registro que o quarto filho de Luís IX da França nasce em uma fortaleza templária, o Chateau Pelerin. Temos aí os templários até servindo para dar luz à príncipe. Em 1260, os templários recapturam o castelo de Belfort, no Líbano. No mesmo ano, o grão-mestre templário Tomás Berrar manda cartas ao Ocidente, porque ele está muito preocupado com o avanço mongol. Ele fala, Europa, a gente precisa fazer alguma coisa, ou os mongóis vão dominar tudo. Em 1262, os templários ganham do Papa Alexandre IV as ruínas do Monastério de Itabor, em Israel, depois de uma disputa de seis anos com a Ordem Hospitalar. Então, a gente está vendo que, durante seis anos, os templários brigaram com os hospitalários por esse monastério. Eles estão disputando no tapa cada resquício do Oriente Médio e a igreja fica ao lado dos templários. Em 1263, o sultão Mameluco Baibars incendeia a igreja de Santa Maria, em Nazaré, e destrói uma fortificação templária, em Acre. Em 1265, o Papa Clemente IV manda uma carta ao grão-mestre templário, Tomás Berrar, relembrando como eles são vulneráveis sem a mão protetora da igreja. Mostrando como a autonomia templária era relativa. Eles dependiam muito do poder do papado para continuar o seu trabalho. Em 1266, acontece a Batalha de Safé. O castelo templário de Safé, onde hoje é Israel, é cercado pelas forças do sultanato Mameluco do Cairo. Depois de pouco mais de um mês de cerco, os templários se rendem e são massacrados. Em 1268, os cruzados perdem Jaffa, Antioquia e a Palestina para o sultão Mameluco Baibars. O sultão também toma o castelo templário de Belfort, em Trípoli, a fortaleza de Jabala, os castelos de Roche de Rousseau, Gaston e vários outros castelos na região. Ou seja, os templários estão perdendo tudo junto com os cruzados no Oriente Médio. Em 1270, morre o rei Luís IX da França, o último grande rei cruzado. Após a sua morte, a defesa da Terra Santa passou a ser conduzida apenas pelas ordens militares, com pouca ajuda da cristandade ocidental. Ou seja, o último grande rei que financiava as cruzadas morreu, os cruzados ficaram abandonados no Oriente Médio, só as ordens conseguiam sustentar alguma campanha militar. O financiamento europeu para de vez e as ordens têm que se virar sozinhas. E os templários continuam, mesmo assim, a defender a Terra Santa e a emprestar dinheiro. Mas agora, praticamente sozinhos e sem o apoio ocidental, a sua fortuna e a sua fama começam a desaparecer. No mesmo ano, Baibars toma o castelo hospitalário crack de Chevaliers, um dos castelos mais famosos de todas as cruzadas. Em 1272, templários e hospitalários aumentam ainda mais a sua discórdia depois de apoiarem lados contrários em uma disputa entre venezianos e genoveses pelo comércio em Acre. Acre, a gente já fez um vídeo sobre a queda de Acre, eu vou falar daqui a pouco aqui. Mas na cidade de Acre estavam as três grandes ordens, templários, teutônicos e hospitalários. Era uma cidade portuária, uma cidade super comercial. E ali era a base final do Oriente Médio das três grandes ordens e também dos italianos que comercializavam. Então, quando existe uma disputa entre as repúblicas italianas e as ordens, cada uma toma um lado, começa uma certa disputa quase militar entre as ordens. Baibars toma o castelo teutônico de Monfort no mesmo ano. Após esse evento, uma trégua é negociada entre Baibars e os cruzados. Em 1274, acontece o segundo concílio de Lyon, que tenta discutir novos planos para retomar os domínios perdidos na Terra Santa. A galera tá vendo que vai dar ruim. Se não mandar financiamento, se não mandar tropa, se não mandar uma nova cruzada, vai acabar o Oriente Médio da Cristandade. Os cristãos vão desaparecer do Oriente Médio. Acabou tudo o que foi conquistado nas cruzadas. E nesse concílio, aparece pela primeira vez uma ideia. Uma ideia que vai mudar toda a história dos templários. Unir as três grandes ordens. Se as ordens estão brigando, se a gente não tem financiamento suficiente, a gente precisa se unir, né? O que se pensou nesse concílio. A cristandade precisa se unir para enfrentar os mongóis, para enfrentar os muçulmanos. E a ideia é unir as três grandes ordens. Os templários, os hospitalários e os teutônicos. Em 1286, Felipe IV é coroado rei na França. Ele assume o reino com grandes problemas de caixa. A França tá literalmente quebrada. Investiram muita grana nas cruzadas e em outras campanhas. E a França tá com os cofres vazios. Acabou. Quebrada. Assim, Felipe IV recorre aos empréstimos templários. Os templários têm grana. O rei francês pede dinheiro para os templários para resolver o seu problema. Um rei está se submetendo aos templários porque agora ele é devedor dos templários. Então, aquela ideia de reunir as ordens passa a ser muito legal, muito considerada. Parece ser muito boa para o rei francês. Porque ele deve uma grande quantidade de ouro para os templários. E os templários são protegidos pela igreja. Só que se todas as ordens fossem reunidas em uma só, tudo que era dos templários ia para uma única ordem. Principalmente porque a conversa era unir todo mundo sobre a ordem hospitalária. Que nessa época era a maior ordem em números. E a ordem hospitalária tinha sede na França e era protegida pelo rei francês. Então, na cabeça do Felipe IV, se tudo que era dos templários passasse para os hospitalários e ele tinha influência nos hospitalários, toda a dívida que ele tinha com os templários estaria instantaneamente perdoada. Sumiria. As disputas entre Felipe e o papado vão acirrar ainda mais esse embate. Em 1289, acontece a queda de Trípoli para os muçulmanos. Em 1291, acontece o Cerco de Acre. Acre, como eu já falei, era a principal cidade restante no Oriente Médio. Um importante porto comercial e uma importante base das três ordens. São João do Acre, hoje que faz parte de Israel, era o último reino cristão que estava restando ali nas cruzadas. Com a constante pressão do exército muçulmano para sumir com os cristãos no Oriente Médio, a fortaleza dos templários ruiu junto com a cidade e a maioria das pessoas morreu soterrada, incluindo os cristãos que estavam dentro ali da fortaleza templária para se esconderem de Baibars. Eu fiz um vídeo explicando todo esse cerco e como os templários resistiram bravamente até o fim. No mesmo ano, os templários perdem o Chateau Pelerin, como eu falei, e mudam a sua sede para a ilha de Chipre. Os cavaleiros que sobreviveram a Acre se retiram para a ilha de Chipre e lá escolhem o seu novo grão-mestre, o novo grão-mestre da Ordem Templária. Só que o último grão-mestre da Ordem Templária, Jacques de Molay, que, percebendo os riscos do fim dos templários, quis convencer o Papa a iniciar uma nova cruzada. Falou, Papa, vamos iniciar uma nova cruzada ou tudo vai para o buraco. A gente vê que a disputa entre a nobreza e o clero está se acirrando. A própria nobreza está em conflito. Felipe IV da França e Eduardo I da Inglaterra estavam lutando entre si. Os problemas econômicos e políticos da França estão colocando ainda mais os templários contra os hospitalários. Não para de ser colocada lenha nessa fogueira e o caldeirão vai ferver. A coisa vai esquentar, literalmente, porque vários templários foram queimados. Mas tudo isso a gente só vai ver no próximo episódio do Caminho dos Templários, essa série maravilhosa que eu estou contando toda a história dos templários do começo ao fim. Então já clica nessa playlist aqui para assistir tudo. A gente está no sétimo episódio. E se inscreve para não perder os próximos. A gente tem muita coisa para falar, tem muita história. A gente vai chegar até no Brasil. Falou!